Quem plantar a paz Vai comer amor Um grito forte De liberdade Na estação primeira ecoou Atenção na zona guerreense Queremos paz Muita paz Quem plantar a paz Vai comer amor Um grito forte De liberdade Na estação primeira ecoou Quem plantar Quem plantar a paz Vai comer amor Um grito forte De liberdade Na estação primeira ecoou O clarão O clarão do céu Iluminou Mangueira Surte um caminho de luz Pra mergulhar Na história No Egito um faraó Poder e riqueza Cruel tirania E o mundo Sonhava na fama Por enfeite a dor Ali nasceria Lutua Nas águas do nino A esperança de anto venido Criado no luxo da cor O vento O vento É o vento que sopra A poeira Seja um homem em busca da fé Do alto Do alto A voz anuncia A certeza De um novo dia É o vento que sopra a poeira Seja um homem em busca da fé Do alto A voz anuncia A certeza De um novo dia A voz anuncia 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 De Deus Realiza a verdade Foi revelada A humanidade Mostra pro mundo Brasil É o Brasil O caminho da felicidade Quem plantar Quem plantar a paz A paz Vai morrer a dor Um grito forte De liberdade Na retação primeira É o povo Quem plantar A paz A paz Vai morrer a dor Vai morrer a dor Um grito forte De liberdade Na retação primeira E voou Um clarão Um clarão No céu Iluminou Mãe Queira Surgiu um caminho De luz Pra mergulhar Na história No Egito Faraó Poder e riqueza Cruel de larguia E o povo Sonhava Parabama Por empegador Ali nasceria A luz Do alto As águas Do rino A esperança Guiando o venino Criado No luxo da cor De preto De deserto Sagrado É o vento É o vento É o vento Que sopra a poeira Sede o homem Busca da fé Do alto Uma voz Anuncia A certeza De um novo dia É o vento Que sopra a poeira Sede o homem Busca da fé Do alto Uma voz Anuncia A certeza De um novo dia Moisés Moisés Desafia o rio A ira divina Desava na terra Eu falei Libertação E do gesto encantado O mar Virou passarela Descrença A ilusão Doou a nossa adoração A vontade de Deus É a lei da verdade Muito semelhada A humanidade Mostra pro mundo Brasil E o meu Brasil O caminho da felicidade Quem plantar Quem plantar A paz A paz Vai correr amor Um grito forte De liberdade Na ex-ação primeira Eu vou Quem plantar Quem plantar A paz A paz Vai correr amor Um grito forte De liberdade Na ex-ação primeira Eu vou Quem plantar Quem plantar A paz A paz Vai correr amor Um grito forte De liberdade Na ex-ação primeira Eu vou Minha mangueira